Quer apostar nas melhores odds do mercado e ainda ganhar até 100 reais de bônus? Link da KTO aqui na descrição. Eu em 2014 fui chamado junto com o meu irmão Paulo Júnior a escrever na ESPN, né? Um blog... Periquitão. Periquitão. Por 4 anos eu escrevi na ESPN sobre Palmeiras. Razão pela qual tive algumas entradas na TV, participei de alguma bate-bola e tal. E acredito que foi daí que o Mauro passou a saber quem eu era e tudo mais. E foram 4 anos nessa. O Paulo saiu depois de um ano e meio, dois. Acho que os outros dois anos eu fiz em jornada solo. E tenho muito orgulho desse trabalho porque foi como eu acredito que você deve fazer mídia pra clube. Tem muito palmeirense que não gosta de mim por causa daquela época. Porque esperava de mim um comportamento mais... Torcedor. Que coincidisse sempre com as coisas que são a favor do Palmeiras. Eu tinha que achar sempre que a bola na mão era pró-Palmeiras. Eu tinha que achar sempre que as coisas eram... Entendi. E ali eu tava num debate sobre a Allianz Parque nascendo, sobre Crefisa chegando, sobre quase um bi-rebaixamento sequencial. Um clube que precisava de debate sobre rua fechada, sobre Paulo Nobre elitista. Um monte de questão. E eu dediquei meu espaço a trazer um debate. Eu acho muito legal a mídia clubista. Eu acho super importante. Inclusive, na Argentina, que a gente tanto falou aqui, é muito normal você ter as mídias que eles chamam de partidárias, né? Que os times têm os seus canais, os seus torcedores que fazem, são populares. Acho que isso é super normal. Tavam no Podpogo recentemente, que eu acho uma puta ideia interessante. Cada time tem a sua, percebo que é super vivo em vários clubes. Mas chegou uma época que a ESPN queria assinar o contrato com os blogueiros e eu não quis assinar. Porque eu falei que da ESPN eu só ia querer dinheiro e até hoje isso é vigente. Eu quero dinheiro da ESPN quando eu falar como jornalista. Enquanto eu estiver falando sobre o viés de Palmeiras, eu não enxergava aquilo como um trabalho para ser remunerado. Porque ali era mais ou menos um pouco... Era mais ou menos... Enfim, era para falar sem a emoção passar pelo coração para chegar na cabeça. Mas era algo que eu só sentava para escrever com a partir de um viés de torcedor. A gente tem esse debate para ser feito ainda. Porque isso está crescendo bastante. Eu lembro que no ano passado já o Globo Esporte tentou eleger um torcedor de cada clube da Série A para fazer uma espécie de vlog que entrava ao vivo na programação. As grandes mídias estão tentando entender qual é o manejo, qual é o meio termo entre essa coisa do comunicador que é torcedor, do comunicador que fala direto, qual é o tipo de linguagem que você fala que um gremista ouve só o gremista e não ouve os outros. Como é que eu chego nessa pessoa e como é que eu falo de futebol? Porque se a Globo tem o campeonato, a Globo quer que o torcedor do Grêmio compre o pay-per-view inteiro. Não quer que fale só do Grêmio, quer que entre na página inteira, não na página só do Grêmio. É um debate difícil de ser feito. Mas acho que o primeiro passo para a gente melhorar isso é quando você tem bastante alcance, bastante audiência. Não debochar de quem tem pouca. Não debochar de quem te responde em discordância. Não ser grosseiro com quem de alguma forma pensa diferente. Não achar que ironia se debate com ironia, porque se eu tenho 50 mil vezes mais visualizações do que você, eu não tenho o direito de responder na mesma altura em determinadas situações. Violência é outra coisa. Xingamento, vai tomar no cu, não sei o que lá. No meu caso eu prefiro, eu bloqueio imediatamente. Mas tem gente que prefere expor. Tem gente, no caso do Mauro, e tem o meu apoio, tem essa paciência incrível de monte de ir na delegacia, de fazer todo o trabalho, de fazer a pessoa de alguma forma, em alguns casos, pagar. Cada um age de uma forma. Mas em alguns determinados casos, a interação com esse público, que é um público cada vez mais tóxico, torcedor de futebol no Brasil, está passando por um... Está meio hospício, uma coisa meio tóxica, assim. Você fala uma coisa, as pessoas entendem outra e você... Se você critica, você está trabalhando contra o clube. Você ou é bairrista, ou é classista, ou é clubista, ou é pago por alguém. E eu acho que a função de quem tem 50, mil, 100, mil, 200, mil vezes mais visualizações do que o seu público, do que as pessoas que interagem com você, é tentar fazer com que a conversa saia dessa sintonia de exposição, de linchamento, dessa ironia que, no fim das contas, é uma violência passiva. Que, com tanto seguidor, se torna uma violência ativa, porque os seus seguidores, no segundo momento, vão ser ativos. Você parece estar sendo passivo, mas você tem seguidores que vão ser ativos na violência. E aí, assim, é uma coisa que eu tenho certeza que o Mauro entende, porque a primeira conversa que eu tive com ele foi o que ele me falou. Eu fiz um vídeo comentando uma discussão que ele tinha tido com o Jean-Oddi, e eu fui, naquele dia, fui totalmente contra, naquele episódio, ao Mauro, naquele dia, e fui a favor do Jean naquela específica discussão. O Mauro me ligou, o Mauro me ligou, e uma das coisas que ele falou assim, cara, o cara que estiver vendo isso aqui, o cara vai falar, pô, sabe, dá a impressão que você me odeia. E outra, eu, cara, saio, você não me conhece, eu saio da minha casa, vou para a ESPN e entro lá, que na época ele trabalhava na ESPN, obviamente, né, foi uma discussão no Linha de Passe, coisas podem acontecer comigo a partir de um posicionamento seu, pessoas podem concordar com você e me atracarem, entendeu? E eu repensei qual foi a minha posição, eu apaguei o vídeo. Falei, Mauro, você tem razão, vou apagar o vídeo. Achei que eu, em alguns pontos aqui, eu passei do ponto, e você tem razão, e é isso. Dali se construiu uma relação. E se tem um cara que eu acho que sabe da força que a palavra tem, é ele, porque a nossa primeira discussão, a nossa primeira conversa, quando ele me liga pela primeira vez, que ele não me conhecia, foi baseado justamente, o ponto principal dele foi esse, assim. Contra o ódio. Essa coisa do contra o ódio, assim, porque ele, como ele não me conhecia, parecia realmente, assim, que eu odiava. Mas não, eu sempre gostei do Mauro, como comentarista, como jornalista e tudo mais. E dali se iniciou uma relação interessante, bacana. Então, enfim. E hoje eu vejo um fenômeno no jornalismo esportivo, não sei se você concorda. Muitos jornalistas estão assumindo o time e trabalhando pró-time, mas fazendo um... Por exemplo, a gente trouxe aqui o Massini, por exemplo. É isso. O Massini sentou aqui? Sentou, sentou. Meu Deus do céu. Aí pesou. Aí ficou bom. Falou que, pô, não se vê mais trabalhando na grande mídia, embora ele tá lá no G4 e tal. E hoje em dia você citou também essa questão da mídia especializada. É uma coisa que realmente você vai olhar, por exemplo, quando acompanha do meu time. Tem de tudo quanto é tipo. Tem o cara que é esse cara, que você falou, que ele defende o time até debaixo da cama. Tem o cara que mexe o dedo na ferida. Tem o cara que se propõe a analisar mais taticamente, ali com uma atenção que a grande mídia não vai dar pra todo mundo, quanto mais o meu time. Tem o cara que tenta fazer um pouco de tudo. Tem de tudo, assim. É uma coisa que ainda... E aí cabe a você, como torcedor, ver aquilo que você se identifica mais. Eu não tenho paciência de ficar vendo uma pessoa ficar passando pano pras porcarias que o presidente do meu time faz. Ou pra... Pra... Pra um jogador X. Eu diria assim, Rodolfo. Se todas as suas opiniões coincidem com o que é bom pro seu time, procure um médico. Você está sofrendo de clubistite. É, exatamente. É impossível, cara. É impossível. É impossível. Tudo que acontece no mundo coincide, né? É... Sei lá. Eu acho que é possível você achar que o Tite fez um trabalho ruim na seleção brasileira. Mas... Se você fizer uma conta de quantos palmeirenses acham isso e quantos corintianos acham isso, você vai ter um diagnóstico de que, muitas vezes, o palmeirense acha que o Tite trabalhou mal porque é o Tite. Uhum. Se fosse o Abel Ferreira, não acharia. Uhum. É. E isso eu estou usando um exemplo de algo que, poxa, não estamos nem falando de arbitragem, de problema de federação. Não, não. É uma coisa de relação. De bola e campo mesmo. É. E quando você passa pra arbitragem, pra coisa assim, poxa, não é possível que... Pô, eu tenho tantos amigos palmeirenses que sempre que acontece um lance polêmico, o Palmeiras fica prejudicado na cabeça do cara. Então, não é possível. Não é possível. E aí você tem amigo que, porra, realmente acha que é um absurdo. Não estou falando que é um absurdo pensar na convocação, mas realmente acha que é um absurdo o Veiga não ter ido pra Copa. Pô, tá tudo bem o Veiga não ir pra Copa, sabe? Tipo, então, manejar esse debate difícil, porque muitas vezes as pessoas... Muitas vezes tem gente que quer o famoso viés de confirmação desse comunicador, desse influencer e tal, que assumidamente tem um time, assumidamente se pauta a partir de um time, mas isso não significa, sabe, o cara que fala do Fluminense não... Senão vira uma loucura. O influencer do Fluminense, o comunicador do Fluminense vai querer o Ganso e o André e se eu quiser consumir o que... Sabe, porque eu consumo. Eu estou falando do cara do Fluminense porque eu consumo um cara do comunicador do Fluminense porque eu acho o cara super razoável. Ele é um cara que vai falar. Se ele achar que o Fluminense foi beneficiado, é um cara que vai falar não, gente, o Ganso está ótimo, mas a seleção tem outros nomes. E... Eu acho que a mídia clubista não precisa ser clubista. Ela pode ser especializada no clube, mas com um viés mais razoável. E a mídia clubista quando vem de um jornalista que também faz o trabalho do jornalista, né, o Paulo Massina, que tanto trabalhou 20 anos na CBN como host ali, como host, hein, o Paulo Massina jamais seria host. O mestre de cerimônia das transmissões da CBN. E quem sabia que ele era palmeirense naquele tempo todo? Ninguém sabia nem a cara dele, porque até 2000 e tanto aí... Até ele aparecer no esporteiro. A pessoa na rádio não tinha um cara. A pessoa que trabalhava no rádio não tinha nem... O Carlos Zé Dan foi saber como era em 2015. E... Tava lá, fazia. Hoje trabalha no Pó de Porco. Não, no Pó de Porco. Trabalha no canal do Massa. No canal do Massa é o palmeirense. Mas quando ele vai para o Pão de Esportes, ele está falando... É... É... Sabe? É outra pessoa. É outro tipo de... Claro, claro. Eu estou falando para um outro público. Eu tenho um outro tom. Mas eu tenho um outro tom não significa que eu vou achar que foi pênalti. E quando eu sentar aqui, eu vou achar que não foi pênalti. Eu tenho que... Claro. Você acha que mudou na cabeça do torcedor em geral a aceitação mais com o time do jornalista? Hoje? Ah, cara. Eu acho que... Não é que melhorou a aceitação. É que virou uma... Virou uma caça, né? Virou uma caça. Eu me recordo que recentemente aí na despedida do Fred, a Bárbara Coelho da Esport TV foi chamada para ser a mestre de cerimônia no gramado do Maracanã, né? E as pessoas piraram. Foram no Google. Foram, sei lá, devem ter ido até no Orkut atrás de fotos da... Por que ela aceitou esse trampo? Ela traz para o Fluminense? Cara, e se ela fosse vascaína? Uhum. Né? Se ela fosse vascaína? Então, nesses casos, eu acho que é um puta de um exagero, sabe? A pessoa foi repórter de campo, foi apresentadora, foi comentarista, foi o diabo e nunca foi uma questão. A pessoa aparece num evento, pô, ela foi contratada. Ela não fez nada ali, não fez nada ali demais. Se ela for tricolor mesmo, qual é o problema? E se ela amanhã tiver que voltar a ser... E a gente ainda tem, pô, a gente tem um monte de profissional ainda que, pô, consegue passar por isso e eventualmente vai deixar de ter um trabalho. Porque, pô, sou repórter de campo, tô hoje no Maracanã, amanhã eu tô em Itaquera. Eu tenho meu time, mas... É melhor que não saibam, né? Inclusive porque muitas vezes querem que você fale, revele seu time, demonstre seu time, pra saber se se concordam ou não com você, né? E você torce pra um outro time e você passa a ser um cara já não tão legal assim. E em outros casos, como... Pra falar da nossa cor aqui, vou dar o exemplo do meu amigo Mauro Betting. Muitas vezes, o Mauro Betting não esconde que é torcedor do Palmeiras, faz trabalho eventual pro Palmeiras, escreve livro, escreveu livro pro Palmeiras, formete cerimônia, faz o diálogo pro Palmeiras. Aí, do Mauro, quando ele for crítico ao Palmeiras ou for elogioso ao Corinthians, ele é criticado. Ou seja, a gente condena o clubismo alheio e cobra o clubismo dos nossos. É isso. É isso. Aí... É aquela coisa da briga de arbitragem, né? O presidente reclama quando é roubado, mas quando sofre, quando o roubo é a favor, não aparece pra dar entrevista. É isso, aquela hipocrisia total. O meu, o do meu time, tem que ser clubista. Mas o do outro não pode, porque senão ele é muito clubista. É um negócio inacreditável. É uma doença, assim. É um negócio absolutamente doentio. É uma doença pendiche, né? Cara, assim, eu tive uma experiência esse ano muito legal de fazer pós-jogos do meu time no canal do Vitor Salles, lá, o Alambrado Santista. Cara, e é muito legal, porque é um canal pequeno, mas tem esses canais que são enviesados de um time e tal. Ele tem um engajamento muito legal, né? Muito grande. As pessoas comentando toda hora ali e tal. E dá pra perceber, cara, que tem gente ali que tá tentando só confirmar realmente aquilo que elas já pensam. Você pode torcer pro time delas, você pode... Se você falar uma coisa que o cara não concorda, o cara... Você virou inimigo do cara. O cara é santista, pô. Tamo todos juntos, estamos sofrendo num momento difícil da nossa... E os caras tão putos, entendeu? Porque você não acredita naquilo que ele acredita, né? Você não acredita. Você ser antipático ao torcedor do seu clube, nesse caso de quem fala pra mídia de clube, é fundamental. É fundamental ser antipático. Do meu ponto de vista, uma pessoa que fala pra torcedor, como torcedor, se apresenta como torcedor, ela só vai ganhar credibilidade o dia que eu senti isso nela. Não, essa pessoa... Ela vai falar o que ela pensa seja bom ou não pro clube dela. Então, mas aí pro outro, pro cara que não torce pro time dele. Porque, geralmente, pro cara que torce, ele não tá procurando isso. E aí é o mercado. E aí é o mercado. Você quer credibilidade pra poucos, caras que não vão te ocupar. Eu quero que o Yamin veja meu canal do... Ele não vai assistir, ele é palmeirense. Por que eu preciso ter credibilidade com o Yamin? Eu quero ter credibilidade com um monte de cara santista que tá me assistindo. E é da onde eu vou tirar minha receita. Então, aí, você entra numa questão de estratégia monetária, tá ligado? Monetária. É um negócio que, tipo assim... Por que que eu vou... Minha credibilidade... Minha credibilidade, o que me paga minhas contas, alimenta a boca dos meus filhos, é eu falar o que esses caras querem ouvir. Vambora. Entendeu? E aí, assim, é a questão da gente falar sobre coisas, por exemplo, em redes sociais hoje, que não são coisas que a gente sonhou em falar quando a gente começou a fazer jornalismo, né? Falar sobre fofocas da bola, relacionamentos do fulano com os beltrano. Coisa que a gente se diverte fazendo porque a gente acha... Engraçado. É engraçado, é pra gente é uma comédia, mas depois que a gente para e pensa... Caralho, velho. Caramba, o Neymar deu três festas e a gente fez um vídeo e deu um milhão de views nisso. É. Você entende? Nós também temos as nossas escolhas que são monetárias e tal, e é difícil ser... Um Lúcio de Castro hoje em dia, um cara que você vai... O cara que tá ali no Sport Light, né? Um cara fazendo a matéria dele ali, correndo atrás, sem estar numa grande mídia e imagino que não esteja ganhando muito por... Um cara que não esteja ganhando muito por... E aí E aí Obrigado.